Fala, Techer! Hoje eu vou mostrar para vocês como o Galaxy Tab S6 Lite se comporta no modo DeX. Se você está curioso para saber se este equipamento aguenta o DeX, vem comigo agora. O Galaxy Tab S6 Lite é um tablet intermediário da Samsung. Ele tem todas as características necessárias para você poder estudar e até trabalhar. Lógico que ele tem algumas limitações, porque como eu falei, ele é intermediário. Quando você compra o Galaxy Tab S6 Lite, ele vem completo. Vem o cabo, vem a fonte, vem a caneta, que é uma caneta simples, não tem nada demais, é só mesmo para você poder desenhar ou usar ela ali na tela e também vem com a capinha. E esta capinha é super legal porque você pode transformar o seu tablet, o seu S6 Lite, num laptop, porque daí você pode deixar ele de pezinho na mesa. Isso é sensacional. E se você quiser saber mais sobre ele, dá uma olhadinha neste vídeo aqui, que eu falo sobre as minhas primeiras impressões quando eu acabei de pegar ele. Aí você vai saber mais, vai conhecer mais sobre este equipamento e vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Quando você vai trabalhar ou usar o modo DeX, no DeX é extremamente importante que você utilize também um teclado Bluetooth, porque sem o teclado, um monte das coisas que são interessantes no DeX acabam ficando chatas, acabam ficando quase não utilizáveis. Então eu recomendo muito que você use um teclado Bluetooth, pode ser igualzinho a esse meu aqui, que eu paguei super barato, paguei menos de R$100, inclusive eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, caso você queira comprar o seu, mas é altamente indicado. Eu não indico você trabalhar ou usar ou fazer qualquer coisa no modo DeX sem um teclado. Então fica a dica aí e ela é muito importante. Agora vamos ver o DeX rodando no Galaxy Tab S6 Lite. Ele tem todos os recursos que você encontra no DeX, então ele tem tudo, não tem limitações nenhuma. E você com o teclado pode abrir aqui todos os seus aplicativos e com a caneta você pode navegar entre esses aplicativos, essas aplicações. Com a canetinha você também consegue abrir aqui a parte de notificações ou a parte de acesso rápido aos recursos do tablet. Você tem também, como eu falei, as notificações. Então olha, está chegando coisa aqui do YouTube. Eu nem sei quem é essa mocinha, Dani Bastos, se vocês conhecem, deixem aí nos comentários. Minha filha que usa este tablet, o S6 Lite, para estudar. Então tudo que estiver chegando aqui é dela, não sei de nada. Mas vamos lá, vamos voltar. Então eu vou abrir alguma aplicação aqui, vou pegar algum jogo, ela tem um jogo de colorido, minha filha, a Maria Fernanda, gosta muito de desenhar. Então ela tem vários aplicativos como esse aqui no tablet dela. E olha só, ele abre como janela, só que uma coisa que eu percebo logo de cara é a performance. No S7 Lite eu não tenho tanto lag. Está vendo que eu estou rodando a tela e parece que ele vai dando uma travadinha? Isso no S7 não existe. Então já fica aí uma diferença. Funciona o Dex no S6? Funciona, claro que funciona. Só que ele não é assim tão rápido quanto no S7 ou até mesmo no Galaxy Note, no Note 10 ou no Note 20, que é aquele smartphone super poderoso, ou no S21. Enfim, aqui no S6 Lite o Dex funciona, mas a performance não é lá grande coisa. Mas roda, roda tudo. Então vamos abrir aqui outros aplicativos junto, ao mesmo tempo, para a gente ver o que acontece. Então eu vou abrir aqui o internet, o navegador. Vou acessar um site aqui, vou pegar e fazer o seguinte, vou acessar o TechCast. Eu vi que ele está aberto ali na outra aba, porque eu já estava testando, mas vamos abrir mais uma aba aqui para testar isso. E como vocês estão vendo, eu estou errando bastante a digitação, porque como eu falei, este teclado aqui é super barato, custa menos de R$100, mas ele é bem pequenininho. Então a minha mão é grande, tem os dedos gordos. Então fica meio difícil, mas acho que para você não vai ter esta dificuldade. Então aqui, olha só que bacana. Eu consegui abrir o site, consigo navegar entre as páginas, com a caneta eu consigo fazer a rolagem, consigo acessar os conteúdos como se fosse um mouse. Então essa parte super tranquila. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir o YouTube também. Vamos ver o que vai acontecer. Então vou fazer uma pesquisa aqui, só para vocês verem como isso funciona. Está lá, YouTube, entro no YouTube, ele já entra neste modo janela dele. Então está aqui o YouTube, está aqui o aplicativo de desenho. Daí tem lá o anúncio, a gente pode visitar. Vamos clicar em tudo aqui para ver o que acontece com o S6 Lite, se ele começa a engasgar. Eu fui lá para o visitante, lá para o anúncio, não quero saber do anúncio, quero ver o vídeo do Siloto do Tech Zoom, meu. Vamos lá, pulei e está lá. Está rodando. Então vou fazer o seguinte, vou deixar esse vídeo rodando aqui o site aqui, né? Então aqui também tem um vídeo no site, vou clicar no vídeo, vamos ver ele ao mesmo tempo aí o que acontece. Ele não tem memória suficiente para rodar as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele dá o pause em um e deixa o outro ativo. Daí você pode fechar a janela, né? Dar o pause de novo aqui e assim você pode ir trabalhando. Então você pode deixar duas aplicações, uma do lado da outra, ou então abrir outra aqui, né? Como esse daqui do desenho está ali já, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o Mapas, o Google Maps. Vocês viram que quando eu passo, antes de relar na tela, né? Está vendo? Está vendo ali o cursor? É a canetinha. Então isso é bem legal, ele reconhece isso, é muito bacana. E aí eu solto e ele mantém as duas janelas. Então eu tenho o Maps aqui, ou o Mapas do Google, e tenho o YouTube aqui. Nesse caso, eu posso deixar o vídeo rolando lá e aqui eu posso navegar, posso fazer umas pesquisas. Mas nem tudo ele consegue funcionar, tá? Nem tudo funciona em tempo real ao mesmo tempo. Quando é um vídeo e uma aplicação que não exige muito processamento, não exige muita memória, o DeX no S6 Lite até que vai bem. E aí, né? Aqui, eu sou de Bauru, como vocês sabem. Então eu acho que ela estava pesquisando a Ezequiel Ramos, que é tão fácil chegar na Ezequiel Ramos ali no centro. É no centro, é no centro. Mas mesmo assim ela pesquisou, porque eu acho que ela não estava sabendo chegar, provavelmente ela estava de carro com a minha esposa. Então está aqui, o mapinha, o videozinho rodando lá. Eu tirei o som, né? Para não atrapalhar. Mas é assim que funciona o DeX no S6 Lite. Então você pode até trabalhar multitarefa, pode ter várias aplicações ao mesmo tempo, só que você tem que ir com calma, porque aqui no caso do S6 Lite, ele é muito inferior ao S7. Então o processador é menor, é menos potente, tem menos memória. A tela também não é tão brilhante quanto a do S7, apesar que eu acho até a do S6 Lite mais bonita que a do S7, não sei porquê. Inclusive, se você quiser saber e ver os dois um do lado do outro, deixa aí nos comentários que eu posso até fazer um vídeo comparando os dois. Então aqui, olha só, você consegue então trabalhar multitarefa, o teclado ajuda demais, porque você consegue digitar, você consegue fazer tudo através do teclado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Launcher do Games aqui. Eu não tenho certeza se ela tem algum jogo instalado, porque daí a gente consegue pôr um jogo do lado aqui, né? Tem um jogo de colorido lá, mas ele não é um jogo, né? Pô, ela gosta do Roblox? Ah, tem o Star Day Valley, vamos ver. Vamos ver aqui a fazendinha rodando em modo janela, junto com o Game Launcher e junto com o vídeo lá do YouTube. Então tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui, bonito, lindo, né? Bonito, lindo até travar. Mas acho que não vai travar não, né? Olha lá, carregando. Tá rodando o vídeo lá, o vídeo tá rodando enquanto o jogo tá aqui. Então eu acho que aplicações e jogos, quando você tá rodando um vídeo do YouTube, você pode sim jogar. Só que é o seguinte, olha só a lentidão pra carregar. Já começou a ficar lento, porque ele não é tão lento assim. Esse jogo não é lento no S6 Lite. Eu já vi, né? Eu já joguei antes dela, nem sabia que ela tava jogando, mas eu jogava antes nesse tablet, antes de dar pra ela. E ele não é, né? Tipo, tão lento pra carregar. E no jogo, ó, tá tranquilo, hein? Acho que até dá pra gente... Apesar que não, né? Os frames. Você percebe que o negócio tá meio... Tá meio triste, tá meio triste. Mas enfim, esse é o modo DeX no S6 Lite. Foi um teste super rápido, super simples. Mas se você quiser que eu faça mais coisas, aproveita agora e deixa nos comentários. Manda aí todas as dúvidas, manda aí todos os testes que você quer ver ou fazer, porque assim eu vou produzir esse conteúdo para você, meu amigo e amiga Tecker. Muito bom, hein, Tecker? Para mais vídeos como este, assine o canal, clique no sininho, compartilhe com seus amigos e eu espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Foco no siloto. Foco, foco, foco. Acho que eu preciso comprar um boné italiano novo, hein? Isso aqui não chama boina. Chama boné estilo italiano. Se você for comprar um em lojas que realmente vendam chapéus e coisas assim, ele não é conhecido como boina, é conhecido como boné italiano. Momento cultura inútil do TecZoom.